Shalom Adonai povo de Deus Queremos trazer uma palavra muito séria Para todos nós neste dia Que o Deus ele tem nos concedido Em relação a volta de Cristo Jesus Que muitos estão brincando Esse cristão vive como se Jesus não fosse voltar Mas ele vai voltar para buscar a sua igreja amada E como foi nos dias de nosso irmão Noé Assim será também a vinda do filho do homem Enquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio Eles comiam, eles bebiam, casavam e davam sem quê? Em casamento até o dia que Noé entrou na arca E não perceberam até que veio o dilúvio E os levou todos Assim será também a vinda do filho do homem Louvado e exaltado Seja o nome de Jesus Queridos e queridas Talvez neste momento você esteja pensando E refletindo o título deste curso Talvez está se perguntando Quem vive como se Jesus não fosse voltar? Mas a resposta é que muitos vivem dessa maneira Esquecendo que aquele que fez a promessa É fiel para cumpri-la Quero te convidar neste momento a entrar Uma reflexão para concluirmos se realmente vivemos Para subir para o céu Que é o alvo de todo aquele que decide seguir a Cristo Vive como se Jesus não fosse voltar Vive apenas para si mesmo Isso é verdade Uma passagem na Blíbia que diz Se esperarmos em Cristo Só nessa vida somos os mais miseráveis de todos os homens É escrito em Coríntios 15 e 19 Amados Vejo uma geração de pessoas que adentram os templos Mas que vivem fora da igreja É isso mesmo irmão e irmã Pessoas que até praticam atos religiosos Mas não fazem parte da igreja Que vai subir Muitos pregadores Conferencistas Como querem ser chamados Usam os públicos para se autopromoverem E Jesus fica em segundo plano Esquecendo da lei da causa E efeito que nos mostra Que o efeito nunca será maior Qualitivamente E qualitivamente que a sua causa Quando é assim Amados e amadas Os vemos falar da palavra Até parece que a obra que Jesus fez Neles é maior que o que fez em outras vidas Você pode pregar Mas a glória é de Deus Pode cantar maravilhosamente Bem mais a glória É de Deus Pode ser usado na cura Revelação Profecia Mas a honra e a glória É toda de Deus Muitos desses citados aí em cima São cristãos Só dentro do templo Porque fora deles São lobos Devoradores Mentirosos Amantes de si mesmo E não tem nada de verdadeiro Homens e mulheres Que não tem compromisso nenhum Com a obra verdadeira de Deus Que não visitam ninguém E nem se importam Se estão realmente certo E na presença de Deus Mas talvez você me diga Irmão Se eles estão saindo Para todos os lados Para ministrar Tem agenda em muitos lugares Carrão do ano Grandes empresas E outros que não estão sendo Abençoados E digo Uma só coisa Nem tudo que está Dando certo É porque Deus Está no meio Me dando com as suas Comparações Nunca desejo O que alguém tem Nem antes Saber que ela é Tudo que temos Vai ficar E o que realmente Interessa É o que você é Vive como se Jesus não fosse Voltar Não se importa Com a salvação Em Apocalipse 3 e 11 Diz Eis que venho sem demora Guardo o que tens Para que o que? Para que ninguém Tome a sua coroa A tua coroa A tua maravilhosa coroa Amados e amadas Passamos dias E dias ao nosso próprio modo Estristecemos às vezes assim O Espírito Santo E nem nós importamos Com as coisas de cima Acho interessante Que às vezes E perguntando na igreja Quem aqui tem a certeza Da salvação? Quase ninguém ergue a mão Amados A salvação não é Vendida E nem negociada Ela vem através De Jesus Cristo A palavra de Deus Em Mateus 24 e 13 Ela nos diz Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Glória a Deus E também Marcos Diz que Quem crê E for batizado Será o que? Salvo Mas quem não crê Será o que? Condenado Para sermos salvos Em Cristo Jesus Temos que ser o que? Perseverantes E confiantes Como diz o versículo acima Que aquele que crê E for batizado Será salvo Salvação não é Pelas obras Dos homens Tem uma passagem Tito 3 e 5 Essa passagem Do nosso irmão Tito Nos fala E nos diz Não pelas obras De justiça Que houvéssemos Feito Mas segundo A sua misericórdia Nos salvou Pela lavagem Da regeneração E da renovação Do Espírito Santo Muitos pensam Que por serem bons Serão salvos Mas enganam-se Quando é pregado A volta de Jesus Ninguém dá bola O que vejo É crente Bozejando Mostrando seu interesse Pelo assunto Dez coisas boas Que fazemos Não apenas Não apaga Três coisas erradas Que cometemos Então temos que estar Vigilantes Pois Jesus virá Buscar uma igreja Preparada E sem manchas De pecado Vive como se Jesus Não fosse voltar Isso mesmo Vivem na mentira E falsidade A maioria dos obreiros Levitas Cantoras Pastores Missionários Tem vivido Na falsidade Levam a vida dupla Vivem mais Para as coisas Dessa terra Do que para as coisas Do céu Tem Certo Homens de Deus Que ficam longe Da comunhão Da igreja Por dias e meses Depois aparecem Sobem nos públicos Como se não Como se não Devesse Nenhuma Satisfação Para ninguém Vive de sua Própria Maneira Não se importando Se em mentir Sua situação Verdadeira Para seus Pastores E líderes Pensam Bom Bom Assim amados E amadas Como é que eu posso Falar É uma explicação Eles estão esquecendo Do Deus Que tudo Vê Tudo pode Fazer Pessoas Com chamada Ao invés de visitar Para falar Da palavra Vão na casa De outras Para decrimir Seus líderes E pastores Não visitam Com um intuito Evangelístico Mas sim Com a intenção De fazer fofocas Contendas E intrigas Esquecendo Que Jesus Foi o maior Exemplo De amor Compaixão União Quando sabem Que um irmão Caiu do pecado Vão matando De uma vez Como acusações A aportamentos De pecados Amado Está na hora De acordarmos Com a igreja De Cristo E o tempo De sermos realmente Transformados Pelo Espírito Santo Fuja do pecado E viva uma vida Transparente E de boa obra Não tenha comunhão Com pessoas Que se dizem De Deus Mas tem comportamento Pior Que o ímpio Não de ouvidos Queridos Para quem diz Se te faz feliz Faça mesmo Lembra do que Paulo disse Paulo disse Todas as coisas Que me são lícitas Mas nem todas As coisas Convêm Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas As coisas Indificam Não edificam Fuja da mentira E da desfriência Espiritual Está faltando Fé Peça a Deus E ele vos concederá Tome hoje Uma posição E seja um cristão Verdadeiro Pois o arrebatamento Em breve Acontecerá E você está Preparado Ou preparada Irmão Jesus está Voltando E a hora Vai chegar O relógio O ponteiro Está parando E a hora Está chegando E em breve Jesus Voltará